Música Guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano e sem previsão para acabar. Nesta data nós vamos conversar com um brasileiro que luta como voluntário e vive de perto os ocores do conflito. E você vai ver também. Grupo de garimpeiros armados ataca a base do Ibama em Terra e Anomami. Prévia da inflação oficial registra aumento em fevereiro. Educação, aluguel e energia puxaram a alta do índice. Sobe para 54 o número de mortes por causa do temporal no litoral norte de São Paulo. Mas em meio a tantas perdas, mais de 100 animais são resgatados dos escombros em São Sebastião. Na lista estão cães, gatos e até sapos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E hoje é uma data histórica, né, Dani? Pois é. Pois é, histórica, mas sem motivos para comemoração. No dia 24 de fevereiro de 2022, ou seja, há exato um ano, a Rússia invadiu a Ucrânia e iniciou uma guerra no leste europeu. E de lá para cá, o conflito já causou milhares de mortes, além de obrigar milhões de ucranianos a deixarem as suas casas. Números que tornam esse o pior confronto desde a Segunda Guerra Mundial. E, infelizmente, não tem previsão para acabar. Vamos conferir. Um ano depois da invasão da Ucrânia, o mundo continua na busca de uma resposta para a pergunta. Até quando o conflito no leste europeu vai se estender? A invasão abalou as relações entre as potências globais, matou milhares de pessoas e provocou uma das maiores crises migratórias já vividas nos tempos modernos. Quando a invasão teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, esperava-se que a Rússia, por todo o seu poderio bélico, logo alcançaria o objetivo de anexar o território ucraniano. Mas Kiev resistiu e resiste até hoje, graças a toda a ajuda do Ocidente, que tem treinado e equipado suas tropas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia passou por diversas fases, desde tentativas de negociações diplomáticas intermediadas pela Turquia, por exemplo, até ameaças do uso de armas nucleares. Um dos momentos que ganhou destaque e acendeu um alerta a nível mundial foi quando as tropas de Moscou tomaram a maior usina nuclear da Europa, em Zaporizia. Os constantes bombardeios na região deixaram o planeta atento para o risco de uma catástrofe nuclear eminente. Enquanto a Rússia avançava sobre o território ucraniano, o Ocidente começou a se movimentar, aplicando sanções ao governo de Putin, seus integrantes e instituições. Com a quebra de relações diplomáticas, diversos países começaram a sentir as consequências da guerra, com o aumento dos preços dos alimentos, combustíveis e energia, agravando crises globais. Após 12 meses de conflito, a Ucrânia continua a resistir, com a ajuda de aliados, principalmente na União Europeia e da OTAN, que fornece ajuda financeira, armamentos altamente tecnológicos e munições. Ao perceber o desfalque do seu exército, o presidente russo Vladimir Putin chegou a anunciar uma mobilização parcial de cerca de 300 mil cidadãos, gerando desespero e uma fuga em massa da população russa em idade de combate. Outro momento bastante decisivo do conflito foi quando Putin anunciou a anexação ilegal de quatro regiões ucranianas, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizia. Com o controle dessas regiões, mesmo sem o reconhecimento do Ocidente, o Kremlin ameaçou defender seus territórios, utilizando todos os meios necessários, inclusive armas nucleares. Com a chegada do inverno, a Rússia mudou suas estratégias de ataque, gerando graves danos às estruturas de abastecimento da Ucrânia. Cidades inteiras chegaram a ficar sem água e energia. Hoje, exatos 365 dias da primeira investida russa contra o território ucraniano, Moscou segue afirmando que não desistirá da sua vitória. E a China pediu nesta sexta-feira que a Rússia e a Ucrânia voltem à mesa de negociações e iniciem um cessar-fogo. O país apresentou um plano de paz, com 12 pontos para resolver o conflito por meios políticos. No documento divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores da China, o país reforça que a Rússia e a Ucrânia devem trabalhar na mesma direção para retomar o diálogo o mais rápido possível. E que essa é a única solução viável para acabar com o conflito. O plano de paz inclui 12 pontos para que a guerra seja resolvida de maneira política. Pequim alega as sanções unilaterais que têm sido aplicadas e que não podem resolver as questões, apenas criam novos problemas. O país também reforçou que a ameaça e o uso de armas nucleares deve ser combatida. E as duas nações precisam evitar agravar as tensões para que a guerra não saia de controle. Outros pontos pedem ainda proteção aos prisioneiros de guerra. O fim dos ataques a civis, manutenção da segurança das usinas nucleares e facilitação das exportações de grãos. A guerra na Ucrânia impacta o mundo todo. No Brasil, a economia foi influenciada e as mudanças geraram consequências nem sempre tão negativas para alguns setores. Ao invadir a Ucrânia, a Rússia gerou efeitos políticos e econômicos até em países sem qualquer relação direta com o conflito, como o Brasil. Para os brasileiros, as primeiras consequências sentidas com a guerra vieram para a economia, com o aumento dos preços dos combustíveis e da energia. Isso porque a Rússia é o maior exportador mundial de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo. Com o início do conflito, o valor do barril do petróleo subiu por lá, pressionando a inflação no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Em um cenário que já era de crescimento baixo e inflação alta, a elevação nos preços dos combustíveis contribuiu para um aumento ainda maior da taxa de juros pelo Banco Central. A Selic chegou a 13,75% ao ano em 2022. Mas a isenção de tributos federais para combustíveis e energia fez com que os preços da gasolina, do etanol e do gás natural começassem a cair no Brasil. Apesar disso, a isenção dos tributos também fez o governo deixar de arrecadar impostos, o que eleva o rombo nas contas públicas, que deve chegar a R$ 230 bilhões em 2023. Com a restrição à energia russa devido à guerra, acelerou a busca de países por alternativas limpas. E uma delas é o hidrogênio verde. E o Brasil deve se tornar um grande exportador. Um estudo da consultoria alemã Hollenberger estimou que o mercado mundial de hidrogênio verde pode movimentar mais de um trilhão de dólares. A grande vantagem brasileira é o baixo custo de produção. Já no agronegócio, a guerra trouxe efeitos bons e ruins. O custo de produção subiu por causa da alta nos preços dos fertilizantes, já que a Rússia é um dos grandes fornecedores do mercado mundial. Em 2022, 38 milhões de toneladas de fertilizantes custaram quase 25 bilhões de dólares. Um ano antes, 41 milhões de toneladas haviam custado bem menos, 15 bilhões de dólares. Por outro lado, a agropecuária brasileira teve um resultado positivo. O faturamento do setor passou de 46,5 bilhões de dólares em 2021 para 65,8 bilhões de dólares em 2022 e a balança comercial brasileira registrou um saldo de meio bilhão acima de 2021, chegando a 61,9 bilhões de dólares. A explicação para isso também está na guerra da Ucrânia, já que os preços das commodities agrícolas, assim como os do petróleo, também dispararam com o início do conflito, elevando os ganhos dos produtores brasileiros. Um exemplo disso é o trigo, que é vendido ao mercado internacional, que subiu 27% no Brasil, já que a oferta ficou menor com a guerra. Em 2022, o Brasil exportou 3 milhões de toneladas de trigo, o triplo do ano anterior, e importou 15% a menos, 5,7 milhões de toneladas. E nós vamos conversar agora com um brasileiro que vive os horrores da guerra de perto. O nome dele é Ezequiel Silva. Ele é do Amapá, mas há nove meses está na Ucrânia como voluntário para combater contra a Rússia. Verdade, Dani. E olha só, o detalhe é que o Ezequiel vai falar com a gente direto de um hospital onde ele está internado. Isso porque o carro que ele estava ocupando passou por cima de uma mina que explodiu. Primeiro, Ezequiel, então, eu agradeço a sua gentileza por atender o nosso convite. Prazer todo meu. Bom dia, boa tarde aqui na Ucrânia. É um prazer contar um pouco da minha experiência aqui, um pouco da minha história do que eu vivo no dia a dia, do que eu passei por meses que eu fiquei na linha de frente. E Ezequiel, a gente está vendo você aí fardado, né? Então, eu queria que você contasse primeiro como foi esse acidente e qual o seu estado de saúde nesse momento. E esse medo de morrer, faz parte da rotina das pessoas que vivem em um país que enfrenta uma guerra? Bom, 7 de setembro a gente estava voltando de missão à noite na região de Kharkiv. E por um momento a gente saiu fora de rota e o nosso carro passou por cima de uma mina anti-tanque, o carro explodiu. E ali a gente passou momentos de horrores. Eu fiquei preso no carro, não podia mover, a minha perna ficou presa no carro. E a sorte que o meu comandante não passou nada com ele, então ele correu, me tirou do carro. E, bom, medo de morrer é muito conveniente para todo ser humano. Mas para nós soldados estrangeiros que estamos lutando aqui, a gente sabe do nosso propósito e do que a gente veio fazer aqui. Ezequiel, o fim da guerra é incerto. Pelo que você acompanha aí, em loco, você acha que a Ucrânia tem capacidade, que as tropas ucranianas têm capacidade de suportar muito mais tempo os ataques russos? O governo ucraniano tem feito campanhas para motivar a população? Sim, o nosso exército agora está bem preparado. A gente está bem instalado nas nossas posições, com envio de equipamento. A gente está bem preparado e a gente está suportando. E eu creio que a gente vai vencer essa guerra, porque as tropas russas estão enfraquecendo a cada dia que passa. Ezequiel, você falou do acidente, mas eu queria que você contasse mais. Você sofreu muitos ferimentos. Como você está agora? Qual é o seu estado de saúde? Bom, eu tive duas lesões. Eu tive uma lesão na perna, na parte do fêmur, e a outra foi na coluna vertebral. Foram duas lesões graves. Eu tenho um metal na perna e eu tenho dois metais na costa. Eu estou cinco meses no hospital. Eu não vou poder mais voltar aos combates. E isso realmente é uma fase da minha vida muito difícil. Ezequiel, você pensa em voltar para o Brasil? Em algum momento você se arrependeu de ter ido para a guerra? Bom, eu não me arrependo de ter vindo para cá, de doar a minha vida para lutar por esse povo, por essa nação que tem se mostrado tão guerreira. E eu vou, em relação a voltar ao Brasil, vou voltar para casa, vou voltar para minha mãe. Tá, então nós acabamos de conversar com Ezequiel Silva, que é voluntário do Exército da Ucrânia. Mais uma vez, muito obrigado. Ezequiel, realmente muito forte seu depoimento. E a gente deseja que você se recupere e volte para o Brasil o mais rápido possível. Você é um exemplo para muita, muita gente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, foi um prazer. E veja a seguir. Sobe para 54 o número de mortes por causa do temporal no litoral norte de São Paulo. Mas em meio a tantas perdas, mais de 100 animais são resgatados dos escombros em São Sebastião. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora, a 1 hora e 19 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques nacionais. E olha só, garimpeiros armados atacaram a base do Ibama na terra Yanomami. Um dos invasores foi baleado. Os garimpeiros armados furaram um bloqueio de fiscalização que haviam abordado uma das embarcações na terra indígena Yanomami. Eles atiraram contra agentes do Ibama. Os fiscais revidaram e um dos invasores foi baleado. O garimpeiro ferido foi preso pela Polícia Federal por atacar servidores públicos e estava internado até a noite desta quinta-feira. O ponto de fiscalização fica na aldeia de Palimiu. O objetivo principal da base é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpos no território Yanomami. O local é o mesmo em que garimpeiros ilegais abriram fogo contra a Polícia Federal em maio de 2021 e onde foi instalado um cabo de aço no rio para impedir a passagem dos invasores. Os criminosos desciam o rio Uraricoeira em sete voadeiras de 12 metros carregadas de caciterita, um minério roubado da terra indígena. A carga foi identificada por drones operados pelo Ibama. Após o ataque, os criminosos fugiram. A segurança da base de controle é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama. Em nota, a Polícia Federal informou que parte do efetivo envolvido na Operação Libertação foi mobilizado para a região. A tropa conta com o apoio de helicópteros das Forças Armadas após informações de inteligência apontarem para uma possível movimentação de garimpeiros em busca de retaliação. E agora a gente fala sobre a prévia da inflação oficial que registrou aumento em fevereiro. Itens como educação, aluguel residencial e energia puxaram o índice. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial, registrou taxa de 0,76% em fevereiro. O índice ficou acima do registrado em janeiro, mas abaixo do observado em fevereiro do ano passado. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o IPCA 15 acumula taxa de inflação de 1,31% nos dois primeiros meses de 2023. Em 12 meses, a taxa acumulada é de 5,63%, abaixo dos 5,87% acumulados no mesmo período imediatamente anterior. Oito dos nove grupos de despesas pesquisados pelo IBGE tiveram alta de preços em fevereiro, com destaque para educação devido aos reajustes que normalmente são praticados no início do ano letivo. O grupo Habitação teve a segunda maior contribuição para alta na prévia da inflação em fevereiro. Esse aumento foi impulsionado por itens como aluguel residencial, taxa de água e esgoto, gás encanado e energia elétrica. Já os alimentos e bebidas subiram 0,39% na prévia do mês, com destaque para itens como cenoura, hortaliças e verduras, leite longa-vida, entre outros. O vestuário foi o único grupo de despesas que registrou queda nos preços. E os demais grupos apresentaram uma pequena variação no mês. E subiu para 54 o número de vítimas do temporal no litoral norte de São Paulo. O sexto dia de buscas se concentra na costa sul de São Sebastião, aliás, a cidade mais afetada pelo temporal que devastou a região. Seis dias após a tragédia, ainda há dezenas de desaparecidos. Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários seguiram com as buscas de forma ininterrupta ao longo da madrugada. A ação é reduzida ao longo da noite e pela manhã a equipe é reforçada. Os trabalhos de busca acontecem especialmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião, como a Vila Saí, área que concentra a maioria das vítimas da tragédia em Juqueí. O aumento dos índices de chuva já era algo previsto por conta das consequências das mudanças climáticas. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o planeta está se encaminhando para atingir um nível de aquecimento global de até 2 graus em relação ao período pré-industrial, com chuvas cada vez mais concentradas e intensas. Por conta disso, é necessário um planejamento do crescimento urbano. De acordo com os dados do MAP Biomas, tem acontecido uma urbanização crescente e desenfreada no litoral norte. São Sebastião, que foi o município mais afetado, viu a sua área urbana crescer em 345,8% desde 1985, atingindo mais de 1.800 hectares em 2021. Especialistas em urbanismo lembram que também houve uma enorme demanda por ocupação de veraneio, turística e de hotelaria de Bertioga ou Batuba. Com isso, os terrenos mais próximos à orla tiveram uma valorização e foram ocupados por construções de alto padrão. Isso resultou na expulsão da população de baixa renda para morros residuais e sopé da serra, áreas de maior risco de deslizamento. De acordo com a Defesa Civil, há mais de 4 mil desalojados ou desabrigados na região. Em meio a tantas notícias ruins vindas do litoral norte, a gente traz aqui uma informação para trazer um alívio. Mais de 100 animais foram resgatados em meio aos escombros deixados pelos temporais. É verdade, Dani. E olha só, o trabalho está sendo feito por um grupo especializado em salvar animais em desastres. E olha só, na lista de sobreviventes estão cães, gatos, porcos e até sapos. Vamos ver? Vamos. Com o apoio do governo de São Paulo, o GRADE, o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, se deslocou para São Sebastião no domingo. Quatro médicos veterinários e três resgatistas estão divididos em duas equipes na cidade. Uma atua na Barra do Saí e a outra em Boiçucanga. Na Barra do Saí, o grupo resgatou cerca de 40 cães, 22 gatos, além de 4 gansos, 6 patos, 1 porca e 21 sapos. Em Boiçucanga, o grupo resgatou cerca de 25 animais até agora. Uma outra ação foi realizada pelos próprios moradores da Praia de Juqueí. Um abrigo foi montado em um estacionamento, com o objetivo de acomodar os animais que estão desamparados e feridos. O trabalho também ajudou alguns tutores, que perderam suas casas e puderam deixar os pets em um lugar seguro. O abrigo está necessitando de doações de alimentos, remédios e itens de higiene neste momento. Quem quiser ajudar, pode acessar a página do GRADE nas redes sociais. Que bacana! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho